Fale, meus jovens, meu nome é Cássio San e você está no QG Curioso. A seleção de hoje está de arrepiar e iremos ver a segunda parte dos 5 vídeos assustadores que você não deve assistir sozinho. E agora já senta o dedo no like e comenta a hashtag Tô Escrito e bora pro vídeo. Número 5, o homem no portão. O primeiro vídeo da nossa lista foi gravado por uma câmera de segurança de um parque. O fenômeno aconteceu durante a noite quando um dos guardas avistou o ocorrido. Esse é um vídeo bem estranho, onde mostra um homem atravessando uma grade. A reação dos vigilantes não poderia ser outra. Ficaram estarrecidos por assistir aquela imagem extremamente assustadora, sem qualquer explicação. Número 4, o caso Watts. Provavelmente, há alguns anos atrás, você ouviu falar do caso da família Watts, um evento que chocou o mundo inteiro. Caso você não tenha ouvido na época, esse é o caso de um pai de família que chamou a polícia anunciando o desaparecimento de sua esposa e de suas duas filhas. Acontece que, após meses de investigação, a polícia descobriu que, na realidade, o pai é quem tinha desaparecido com elas. No entanto, algo estranho fez o caso retornar à tona recentemente. Já fazem alguns anos que vizinhos e pessoas que visitam a casa do ocorrido alegam que eles acabam vendo algumas coisas estranhas por lá. Um exemplo disso são filmagens liberadas pela polícia, que são impossíveis de ser alteradas, em que fenômenos estranhos acontecem. Sendo a mais popular, uma filmagem em que as peritas criminais entram na casa e começam a ouvir vozes ficando muito confusas. Porém, o mais bizarro foi o dia em que a polícia foi chamada porque os vizinhos alegaram terem visto uma mulher se movendo dentro da casa. Quando os policiais chegaram, tudo foi filmado, começando pelas luzes da garagem que estavam acesas. Os policiais chegaram a entrar na casa e se mover pelos cômodos, mas não encontraram ninguém. No entanto, em um breve momento, depois que as filmagens foram liberadas, pessoas foram capazes de notar um vulto que aparece no topo da escada, logo atrás do policial que não o percebe. Número 3, parque de diversões. Existem poucos lugares tão tenebrosos quanto um parque de diversões abandonado. Isso porque todas as imagens e figuras que fazem parte daquele lugar, em um ambiente que já foi uma vez alegre, simplesmente desaparecem com a deteriorização. No entanto, em alguns casos, a situação é ainda pior. Um exemplo disso é esse parque de diversões que foi visitado por um grupo de youtubers investigadores paranormais. Neste lugar, é dito que coisas muito estranhas acontecem, onde muitos dos visitantes noturnos alegaram ter visto os brinquedos se movendo durante a noite. Aliás, eles são os elementos mais mal-assombrados desse lugar. Veja, por exemplo, nesse vídeo bem antigo em que a estátua da Branca de Neve pisca para a câmera. Assim que o grupo chegou no parque, as coisas já ficaram bem estranhas. De início, eles começaram a ouvir os barulhos bem altos vindos das árvores, como se algo estivesse saltando pelos galhos. Guiados pelas lendas que já existiam lá, eles decidiram começar a visita pela estátua da Branca de Neve, onde eles ficaram ali, a provocando por alguns momentos, até que acabam ganhando uma reação em retorno. Entrando em outras localidades do parque, mais coisas estranhas voltam a acontecer. Existe um momento do vídeo que algo aparece ali por perto, mas nem os próprios participantes percebem aquela anomalia, mas sim o público do canal depois do vídeo postado. Acontece que poucos instantes após, o rapaz percebe o vulto de uma mulher. Como podem ver aqui, está o campo de futebol. Bom, não o podem ver, minha gente, porque o Chile está rio. Ah, merda! Não mames, gui! Merda, o que foi? Vem estar a chingar a sua mãe, gui! Que pedo, que pedo. E nós podemos notar que ao fundo, na arquibancada, há uma figura feminina sentada os observando. O mais assustador é que assim que ele muda sua câmera de posição, a mulher surge novamente. Mas, dessa vez, do outro lado da arquibancada. Número 2. A casa. Esse é um dos vídeos mais perturbadores da internet. Nele, um grupo de investigadores paranormais começam a estudar alguns fenômenos bem recorrentes que ocorreram na antiga propriedade dos Medinas. Uma família com um passado trágico, onde o pai tirou a vida de sua família e de si mesmo dentro daquela casa. Essa residência se mantém até hoje vazia por conta das assombrações que possui, sendo que acredita-se que foram elas que motivaram o homem a cometer os seus crimes. Durante a investigação, eles tentaram se comunicar com os espíritos da casa, que começaram a responder com sussurros e logo após de uma forma mais violenta. Em um dos momentos mais bizarros, um dos homens do círculo diz ter sentido uma pressão em suas costas, que rapidamente passou para uma sensação de queimadura. E quando sua camisa é levantada, no exato local onde ele diz ter sentido essa sensação, está realmente um hematoma que lembra bastante uma queimadura. No final, quando eles já estão para sair da casa, eles notam algo na janela que arrepia até as suas almas. Já que ao chegarem, eles tinham conferido todos os cantos da casa para se certificar de que não havia ninguém por lá. Em um outro momento, o homem da queimadura retorna para o local, onde ele acaba capturando um movimento de algo ao fundo. Número 1. A invasora. Em um dos casos mais aterrorizantes de sua carreira, uma dupla de investigadores paranormais foi chamada para uma casa, onde a garota dizia que havia uma mulher tentando entrar em sua residência durante a noite, com ela até mesmo sendo capaz de filmar um desses momentos. Isso se tornou tão constante que ela simplesmente não estava mais conseguindo dormir direito à noite. Assim, eles decidiram ajudar a garota, indo para lá, tentando entender o que a invasora estava procurando. Porém, quando chegaram lá, a situação ficou muito estranha. Isso porque a garota mudou a sua história, dizendo que já estava tudo certo por lá. Mas pouco tempo foi necessário para perceberem que algo estava fora do normal. Primeiro, porque essa mulher parecia muito mais velha do que a da foto na mensagem. E segundo, porque ela mostrou ter uma boneca de porcelana que a chamava de filha. Explorando a casa, eles perceberam que os quadros estavam vandalizados e, a partir desse momento, as coisas ficaram ainda mais estranhas. No final, eles descobriram que a mulher era uma paciente de um hospital psiquiátrico que morava naquela casa e que enlouqueceu depois que perdeu a sua família em um acidente de carro. A A A A A A A Tolte-me! Tolte-me! Eu não vou fazer isso! Independente da veracidade dos vídeos, confesso que são no mínimo assustadores E você aí, acha que eles são reais ou fakes? Deixa aqui nos comentários e antes de dormir, veja se não tem ninguém embaixo da sua cama Um grande abraço e a nóis Tchau Tchau